Fala comigo, Groomers! Bem, a pergunta da Carol é Quero trabalhar só com gatos. Você acha que tem futuro? Achei muito legal essa pergunta, então solta a vinheta que o Groomer responde. Pega, rapaz, né? Seguinte, a Carol perguntou Quero trabalhar só com gatos. Você acha que tem futuro? Bem, eu acho que gato é um pet muito interessante. Eu sempre gostei de fazer gato porque ele custava caro, né? Um serviço caro e demandava, às vezes, até um tempo menor do que o tempo pra você fazer, por exemplo, um Sheetson, um Lhasa, um Poodle com pelo maior e tudo mais. Então, eu sempre gostei. É claro, com exceções daqueles gatos, assim, demoniados que, meu Deus do céu, é uma guerra tremenda, é perigoso. Normalmente, a mordedura, as mordidas do gato infeccionam, dói muito, é terrível. Os arranhões, enfim. A gente, basicamente, tinha que... a gente gastava quase 15 minutos só protegendo, né? Anulando os ataques do gato. Então, fazendo botinhas com fita, colocando colar, fazendo de tudo pra evitar que ele conseguisse atacar a gente. Bem, mas, por outro lado, a gente tinha muito cliente também. Eu tinha muito cliente bem bonzinho, gatinhos queridíssimos, que era um prazer fazer. Gatos que vinham a cada 15 dias e tudo mais. Bem, desde que eu comecei no mundo pet, vocês sabem, muitos de vocês não sabem, mas eu nasci praticamente no Banho Tosa. Minha família vive Banho Tosa durante toda a minha vida, basicamente. E, desde mais ou menos 1999, né, quando a minha família começou a ter acesso aos primeiros cursos, aos primeiros workshops, que a gente escuta que o gato é o pet do futuro, né? Recentemente, agora, em 2019 mesmo, houve uma... no final de 2009, uma matéria lá no G1 dizendo que o gato seria o pet do futuro, né? E eu pensei, caramba, 20 anos depois ainda tem esse papo. Eu não sei quanto tempo deva ser esse futuro, talvez, sei lá, 50, 100 anos, eu não sei. Talvez eu nem esteja vivo aqui pra ver isso acontecer, mas eu sei que nesses últimos 20 anos, aquilo que prometeram, desde 1999, que gato seria o pet do futuro, não aconteceu. Por que que diziam que gato seria o pet do futuro? Porque, basicamente, o cotidiano da população brasileira tem mudado, principalmente nos grandes centros, né? Sudeste ali, principalmente São Paulo, que é uma correria, Rio de Janeiro, que é aquela correria, aquela cidade, realmente, de puro trabalho. E daí, né, acreditou-se, pelo fato das pessoas trabalharem muito, elas procurariam pets mais, como eu posso dizer, pets mais, muito mais independente. Nossa, eu juro, eu fiquei uns 30 segundos pra lembrar dessa palavra. Bem, o gato é um bicho muito mais independente. Então, né, por esse motivo, pelo fato da realidade das pessoas estarem mudando bastante, com excesso de trabalho, aquela correria, e o gato ser um pet menos dependente do que os cães, né? O gato, você consegue ter uma manutenção, por exemplo, de banitosa muito mais longa do que os cães. O gato consegue, realmente, se virar ali dentro da casa com muita tranquilidade, não tem aquela necessidade tão louca daquele carinho o tempo todo, daquela presença do proprietário o tempo todo. É claro que o gato também precisa disso, etc., mas não é na mesma intensidade do cão. Então, por isso, chegava à conclusão que o gato realmente seria o pet do futuro. Porém, existe um porém que algumas dessas pesquisas não pensaram. Que, normalmente, as pessoas, elas não têm uma escolha entre cachorro e gato. São raras as pessoas que têm esses dois animais como escolha. Normalmente, quem ama, quem gosta de gato, gosta de gato. São pessoas que são apaixonadas por gato. E, por exemplo, no meu ciclo de amigos, eu tenho várias pessoas que gostam de gato, mas, desde criança, sempre tiveram gatos e tudo mais. São apaixonados daquele que vê um cachorro, vê um gato, vai mais no gato do que no cachorro. Então, existe muito de personalidade nisso. Normalmente, as pessoas são mais predispostas a gostar de cachorro. Bem, ou seja, não basta apenas o cotidiano das pessoas mudarem. Deve-se considerar também que as pessoas precisam ter como prioridade o gato também. Porque são animais completamente diferentes em comportamento, basicamente em tudo ali. Bem, considerando isso, voltando à pergunta, se vale a pena ou não você fazer só gato. Olha, eu não quero desanimar você, eu quero puxar um pouco para a realidade. Eu já citei anteriormente três pilares fundamentais para o seu negócio dar certo. O primeiro é a quantidade de clientes, a frequência de clientes e o ticket médio que você cobra. Bem, quando se lida com gato, nós temos dois problemas aí complicados. São dois pilares com problema. Primeiro, a quantidade de clientes, considerando que os gatos representam menos da metade em números comparado aos cães. Então, existem bem menos gatos do que cães, menos da metade, aliás, menos da metade. A gente tem 54,2 milhões de cães para 23,9 milhões de gatos. Outra coisa, então esse pilar aqui, ele já não é tão intenso. É claro que tem aí gato para todo mundo atender, mas não é na proporção dos cães. Segundo, o gato não tem a mesma frequência do que os cães. Você não vai, é muito raro, muito raro. E até nem é benéfico para um gato, por exemplo, e semanalmente para o pet. Então, mas em contrapartida, no terceiro pilar, o ticket médio, o serviço do gato é mais caro. Então, você consegue aqui ganhar, faturar aqui. Mas esses dois pilares aqui, ele acaba te prejudicando bastante e demandando de você um baita esforço em conseguir contornar essas duas fraquezas dos teus três pilares aqui. Eu posso me basear também por alguns especialistas, tá? Especialistas que eu conheço, por exemplo, o próprio Valsa do Tarem. Existem outros aí profissionais que são realmente criadores de gatos, preparadores de gatos. São especialistas de verdade. Não são nem tosadores que aprenderam a fazer gatos. São pessoas que amam gato ali na veia, no sangue, nos gêneros. São criadores, apresentam gatos, exposições e tudo. E muitos desses profissionais que eu conheço que são especialistas, eles não conseguem, não vivem apenas dos gatos. Eles também atendem cães. Até porque sempre vai aparecer cachorro. Independente se você tenha só de gato, lá vai aparecer cachorro. E é claro que a maioria deles não vão dispensar dinheiro assim, né? Um cliente bacana vai atender. Então, quando eu visitei pela primeira vez o salão de um dos meus amigos, a especialista em gato, eu fiquei impressionado em saber que ele era um dos caras que mais atendia gato, mas ainda assim os gatos não eram nem 40% da quantidade de clientes que ele tinha no pet. Eu fiquei bem impressionado. Então, eu acho que você pode sim criar uma loja direcionada para o gato. Eu acho que vai ser super diferente, eu acho que vai ser super legal. Mas também saiba que talvez você vá precisar de alguns cães até para complementar e corrigir esse defeito aqui desses dois pilares fundamentais para o crescimento do seu negócio. Então, vai fundo, vai lá, se esse é o seu sonho, você vai conseguir, você vai realizar. É só ter uma estratégia e lembrar desses três pilares aqui, que eles são extremamente fundamentais para o seu negócio dar certo, ok? É isso, pessoal. Bem, a gente vai divulgar já logo, logo nos próximos dias o nosso Smart Group, nossa terceira edição do nosso webinário totalmente gratuito. e a gente vai falar coisas incríveis para você dar um up e contornar essa crise no seu Maitosa. É mais um evento, foram mais de 15 mil pessoas que assistiram o nosso último Smart Group e logo, logo a gente divulga isso aí para você, ok? E você, tem vontade de atender gato? Você gosta de atender gato? Não gosta? Comenta aqui embaixo, quero ouvir sua opinião, vou adorar ler a sua opinião e quem sabe bater um papo com você aqui nos comentários. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho